Os trabalhos para elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional duraram um ano. O PDI é uma exigência do Ministério da Educação MEC. Ele serve para identificar a filosofia de trabalho, missão, diretrizes pedagógicas que orientam as ações institucionais, além de estrutura organizacional e atividades acadêmicas. Foram ao todo mais de 1.500 participações, entre elas acadêmicos, professores e coordenadores. Agora, com a aprovação do Conselho Universitário e também do Conselho Curador, chega a hora de disseminar o material. Nós entendemos que a disseminação é muito mais do que a distribuição dele, é o entendimento, é o debate sobre ele, especialmente a busca do desenvolvimento de competências, de desenvolvimento de ações estratégicas a partir do que está previsto dentro do nosso PDI. A apresentação do PDI ocorreu na manhã desta quarta-feira, no Salão Nobre da Unisul Tubarão. O plano também se faz importante como instrumento referencial para as decisões da direção da Universidade. E agora estamos nos preparando para as reuniões de congregação para todos os cursos. Tivemos, nesse final de semana, também, no encontro, segundo encontro de lideranças com os centros acadêmicos. No mês de setembro, abre o processo de construção do plano anual de trabalho, revisão das metas e orçamento para o exercício de 2016, plenamente alinhado ao PDI. Na ocasião, também foi apresentada a nova versão do site Minha Unisul. O portal é usado por estudantes, professores e colaboradores para comunicação e protocolamento interno. O Minha Unisul foi completamente reestruturado para oferecer uma melhor experiência. Com licença.